O Senhor é grande e Ele também é eterno. Ele é o nosso refúgio em todos os momentos. Nós esperamos o Senhor, confiamos no Senhor. Nossas sensações e anos de erro, nós esperamos o Senhor, confiamos no Senhor. Ó Deus, por esta força, me traz a esperança. Tu és o nosso herói de Deus, o nosso herói de Deus, que não desistiu nem de cantar. Tu és o nosso herói de Deus, confiamos no Senhor, confiamos no Senhor, confiamos no Senhor. Nossas sensações e anos de erro, nós esperamos o Senhor, confiamos no Senhor. Nossas sensações e anos de erro, nós esperamos o Senhor, confiamos no Senhor. Nossas sensações e anos de erro, nós esperamos o Senhor, confiamos no Senhor, confiamos no Senhor. Tu és o nosso repensão, confiamos no Senhor, confiamos no Senhor, confiamos no Senhor. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem de cantar. Legenda Adriana Zanotto